E aí, seus Geek Maluco! Beleza? Aqui é o Timbala do Pug, Geek Age, e você está aí mais um Pão Comenta hoje sobre... Caminho das Índias! Não! O terceiro episódio de Miss Marvel! E pra comentar aqui comigo está Gui López! É isso aí, Shang-Chi! Oh! Shang-Chi! Oh! Oh! Veja os nossos comentários sobre o terceiro episódio de Miss Marvel, depois da vinheta! Bom, Gui, antes de começar, vou pedir aquele like, ative o sininho, aí se inscreva no canal, ajuda-nos a chegar a mil inscritos, venha ser um Geek Maluco, muito obrigado a você que faz parte da família Pão de Queijo! Gui, chegamos no terceiro episódio de Miss Marvel, esta série que eu tenho gostado muito, porque eu, assim, eu peguei um amor pela Evangeline, sabe, assim, sabe, tipo, ela é tão gracinha, ela é tão bonitinha, sabe, ela é tão, assim, eu vi um monte de, eu fiquei um dia aí vendo um monte de entrevista dela, cara. E ela falando que, quando, né, o Kevin, ela é mega fã do MCU, da Marvel, e ela contando, achei tão bonitinha, ela contando que quando ligaram pra ela, né, que ela tava na escola, saindo da escola, uma call lá do Kevin Feige no meio da rua, Muita gente da Marvel, pra falar com ela que ela tinha sido escolhida pra ser a Kamala, né. E aí, cara, ela falou que ficou tão feliz, ela foi na Comic Shop, velho, que ela compra as revistas dela, velho, da Marvel, pra contar pros caras lá, velho, que ela tinha conseguido. Ô, eu achei isso, cara, isso que foi todo mundo feliz, cara, foi assim, nossa, essa menina é perfeita, cara. Ô, é, é gratificante, a palavra é essa, assistir os episódios, porque, velho, pode acontecer o que for, você vendo ela na tela, você sente um carisma tão grande, que não conseguiu desse episódio. Cara, esse episódio, inclusive, nem foi tão bom assim, né, é assim, ele foi bom, eu gostei demais, assim, de muita coisa, eu achei ele mais tranquilo, assim, mais leve, né, que a série é leve. Ele é mais explicativo, vamos colocar assim, é querendo destacar umas coisas aí. Primeiro que ele já começa ali, mostrando flashback, a gente cantou essa pedra que é tão flashback, né, que mostrando ali a personagem que é a Julia Paz, que eu esqueci o nome dela, junto com a avó da Kamala, né, que aquela ali é a avó da Kamala, aquela moça que apareceu aí. É Bisa, né, não é Bisa-avó? Bisa, Bisa-avó, Bisa-avó. E a gente falou, cara, essa mulher vai estar, vai estar, ela vai estar de alguma forma jovem até hoje, né, e realmente estava. E aí a gente vê, eu achei que aquele artefato, eu não sei se aquele artefato é da dimensão lá deles, né, que eles, que a gente descobre que eles são um, 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 Jim, né, Jim, né, é... É, pra quem gosta de filme de terror, pesquisa Jim. O Jim, cara... Tem filme do caramba disso e dá medo pra bosta. Mano, Jim, cara, sabe o que é o Jim? É o gênio da lâmpada, é um estilo de Jim. Sim, sim, é um estilo de Jim, mas tem uns que não são, que são bem treta, velho, tem um filme bem tenso, inclusive, disso. Pois é, e aí, é... E aí, quando ele vê aquela pele azul, cara, eu pensei que fosse um Kree, porque o Kree, eles, a raça Kree, eles são azuis, né. Aí eu não sei se essa, se o bracelete tem alguma relação com os Kree, ou se tem uma relação com esses Nur aí, esses Jim, entendeu? Eu não sei, eu não sei se é ou não. Cara, eu acho que o negócio bateu muito na cara, sabe? Eu acho que tá tão na cara que pode, às vezes, até não ser. Mas mostrou lá o símbolo dos Dez Anéis, né, no chão, você viu? Cara, eu não reparei, eu não reparei. Por isso que eu falei do Shang-Chi. Na hora que mostra a cena das duas, inclusive, já pode olhar aí, na hora que mostra a cena das duas lá no passado, no flashback, e vai pra cima, você vê o símbolo dos Dez Anéis embaixo. Eu achei que todo mundo ia perceber, muito cara, agora eu tô confuso. Cara, eu não vi, mas... É lindo, é lindo. E aí o que eu pensei? Pra ser leite, atraiu eles. Lembra dos Anéis lá que a Mulher Maravilha aparece no final? A Mulher Maravilha. A Capitão Marvel aparece no final e vem e fala assim, esse sinal tá mandando pra outro lugar? Aham. Ah, que eles capem, porque o Wong ali, ele capta um sinal, né? Isso, capta um sinal vindo. E aí ela fala assim, esse sinal não é daqui. É de outro lugar. Cara, eu tô achando que tem total ligação esses dois. O bracelete com os Dez Anéis, entendeu? Então, a Capitã Marvel, naquela cena, ela meio que, tipo assim, introduziu a Kamala sem a gente saber, e ali a gente entrou nisso de novo. Depois olha a cena que você vai ver... Cara, é gigante no chão, tem o símbolo dos Dez Anéis. Pode ter ligação, pode ter ligação. E aí a gente entende, né? Então, ela não é mutante, ela não é inumana, ela é uma Jean, teoricamente ali. E a gente sabe, né? Que a Juliana Paz estava muito gente boa com ela, né, velho? Muito gente boa. Agora, eu só não entendi por que o menino lá, o Kamham, é filho dela, sabe? Tipo assim... Ela teve aquele filho ali, ele cresceu, assim, normalmente... Deu a entender que eles têm um crescimento, eles têm um envelhecimento diferenciado, né? Mas sei lá, cara, achei um pouco estranho isso, né? Apesar de que a avó da Kamala também é filho de uma Jean. Então, assim, é de família mesmo, né? Então, eu não sei como é que eles vão abordar isso. Eles vão introduzir essa raça aí no MCU. Mas eu comprei a ideia, cara. Eu não liguei assim, não, sabe? Eu comprei essa ideia, sabe? Eu também. Só que, tipo assim, uma coisa que eu acho que foi mal feita, entre aspas, nesse episódio, é que, de cara, eu já senti que era vilã. Tipo assim, ficou muito exposto que ia ser vilã. Eu queria que isso tivesse sido mais impactante, entendeu? Acho que isso aí foi muito mal colocado, tanto enquanto a atuação, quanto transição de cine, blá, blá, blá. Ficou muito assim, vai ser vilã. É vilã. Outra coisa que eu adorei nesse episódio foi dois diálogos. Que foi o diálogo da Kamala com a mãe dela. Que carinho, sabe? Das duas ali. As duas atrizes são muito boas, cara. Aquele diálogo me emocionou, velho. Me emocionou. Não, e a mãe dela é muito boazinha, cara. Você vê que, tipo assim, lógico que ela tem aquele chamado cegueira de fé, que às vezes é um pouco exagerada pra algumas pessoas, né? Vamos dizer assim. Mas a dela, velho, você vê que ela tem tanto cuidado pela filha dela que ela ainda sobrepõe isso, sabe? Então é um negócio muito foda. Nossa, a atriz é muito boa. Ela lembrou a tia, velho. Sabe uma tia? Você tem uma tia, assim, legal, assim. Eu tenho uma tia igualzinho. Então, assim, cara, eu achei... E a fala do pai dela com o irmão lá, velho? De ele valorizar a família? Sabe? Eu achei interessante. Ah, e te falo mais uma. A conversa lá... Eu não sei... Perdão, eu não esqueci o nome do... Não é o... É o líder lá deles lá, dos muçulmanos lá, né? Aquele senhor lá que é uma graça. Ele conversando com a Kamala, né? Sobre ser uma heroína, né? Entre aspas, sem ele saber, né? Eu achei aquela conversa também muito rica. De falando que ela tem que escolher... Basta ela fazer o bem, né? Ela não tem que escolher. Ela tem que fazer o bem. Eu achei bonitinho demais. E o fato da série desmistificar... Não é desmistificar. A da série... Existe muito preconceito com a religião islâmica. Eles estão mostrando... Até isso mostra na série, né? Daqueles caras invadindo lá a mesquita. De sapato. Desrespeitando. Eu achei muito legal mostrar isso, sabe? E mostrar que é uma religião que tem que ser respeitada, né? A pessoa... A anarquia mostra a revolta na série, né? Que a gente meio que... Que é meio que terrorista, né? Praticamente é isso. E não, cara. Eles... E é muito legal essa cultura. E falando em cultura, né? Teve a cena do casamento. Que eu achei divertidíssima. É muito bom, cara. É muito bom. Lembra essa fase que a gente teve recente aí de filmes indianos, né? Até um pouquinho aí, pra quem não é de ver filme assim, mas viu um pouquinho lá no Eternos também. É um negócio bem... Tipo assim... Você vê que o envolvimento cultural ali deixa todo mundo pra cima, cara. É muito louco, é muito louco. É muito legal. O Bruno entrou na dança. O casamento em si, né? A cerimônia foi muito legal. Cara, os atores são muito simpáticos nessa série. E teve o Brown Jovi, cara. O Brown Jovi, que é a banda do cara, velho. Muito bom, porque eles falam que são brown, né? Tipo, são marrons, né? O Diana, paquistanês. Cara, que coisa mais maravilhosa aquilo, velho. E tocou. É, Live Up Play, né, cara? Tipo assim... Velho, muito foda. Muito foda. Agora, só uma coisa que eu achei um pouco ruim foi o fato dessa vilã atacar o casamento, sabe? Eu achei aquilo meio forçado. Eu achei meio assim... Deslocado. 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 Eu gostei da Kamala ali, aprendendo a usar os poderes dela. Gostei pra caramba disso. Achei muito legal. Principalmente lá, ela fugindo. Aquilo ali é Jurassic Park Purinho, né? Aquela referência lá da cozinha. Marlon que nos perdoe, mas é. Mas é. Mas tirando isso, cara, eu achei o episódio divertido demais. E essas coisas pequenas... Cara, as coisas pequenas dessa série que tá me pegando, sabe? Não é a grandiosidade de uma luta. Não é os... Cara, são as coisinhas ali... Os diálogos, cara. Sabe? A interação dos personagens. É isso que tá me pegando. Aquele casamento, aquela dança deles lá. Me pegou, cara. Sabe? Assim... E se você for ver, em termos de audiência, ela é a pior da história da Disney Plus. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela mostra como que as pessoas não estão valorizando umas coisas simples, né, cara? Tipo assim, tá tudo tão grande... Acho que a gente comentou isso em algum podcast. A escala das coisas aumentou tanto. E quando vê uma coisa leve, que é boa, velho. É boa. Muito boa, cara. É isso que é foda. Muito boa. O negócio é bom, é leve, o pessoal deixa de acompanhar. Rola o preconceito por... Igual eu falei no início, que eu mesmo tive, de ser um negócio muito adolescentão, não é, cara. É um negócio que é inteligente na hora que tem que ser, ele tem as suas variações, tem essa parte cultural. Então, cara, o pessoal tá perdendo muito, de não ver se é certo. Eu acho que a Obi-Wan pode ter ofuscado um pouco, porque sai no mesmo dia, né? Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser a audiência de Miss Marvel. Mas, realmente, de fato, acho que ela tá bem abaixo, sete mil, setecentos mil pessoas lá, a Clarice, né? Que saiu a pesquisa. Mas, assim, eu acho que tem potencial, eu acho que a Kamala, a irmã Velane, vai, tipo assim... Quando aparecer em Marvel, ela vai roubar a cena, cara. Vai roubar a cena da Brilasson, vai roubar a cena lá da Mônica Roubô. Você vai ver, cara, ela, assim, essa menina tem, assim, uma presença que quando as pessoas virem ela no cinema, cara... Se for olhar a carisma, velho, porque, tipo assim, eu gosto da Capitã Marvel. Eu também gosto. Mas ela não tem carisma. Aqui, ó, aqui, ó. Ela não tem carisma. Ela não tem. Ela é uma excelente atriz, inclusive, ganhadora de Oscar. Sim. Muito foda, mas... Assista a Quarto... Zero carisma. Quarto de Jack. Maravilhoso. Quarto de Jack. Cara, zero carisma. Zero carisma. Se você olhar pra ela na rua, você fala assim, nossa, mais chato. Você segue a vida aí como se fosse normal. Agora, não. A outra, não. Você olha pra ela e fala assim, nossa, mais carisma. Não, não. Ela... A Irmã Velânia, ela pegou, assim, 30 de carisma. Toma, só 30 de carisma. É. Sabe? Mas é isso. Eu tô muito empolgado. Vamos ver o que vai rolar no próximo episódio aí. Eu acho que vai ter muita ligação aí. Muita coisa que acho que vai acontecer no MCU aí. Acho que vai sair dessa série, tá? Muita coisa. Com certeza. Boa, Gui. Esse foi o nosso Pouco Comenta sobre o terceiro episódio de Miss Marvel. Eu queria agradecer a presença sua. Muito mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto, cara. E assim como em todas as séries que a gente acompanha, religiosamente na madrugada, né? Vamos dizer assim. Eu tô aqui pra comentar e é muito legal falar contigo, porque eu sabe que... Muito bom. No outro eu falei que você tá no meu peito, você tá na minha mente também. Beleza. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Siga as nossas redes sociais. E aí, galera? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Feliz Natal. Doutor, estranho no multiverso da loucura. Hoje na hora que eu... Tipo assim, eu tava com a garganta péssima, né? Isso aqui é o depois do episódio, então tanto faz, tá? A tela preta e branca, aí eu tô falando pra garganta. Eu tô lá, eu falei assim, cara, três horas, eu acordei três anos pra garganta ruim, né? Eu falei assim, ah, vou assistir o The Boys, porque eu tô atrasado. Pirei no The Boys, deu quatro horas, cinco, quatro horas, é a hora que libera, hein? Põe lá na Disney Plus, apareceu esse rapaz aqui. Já tá disponível. Foi muito inverso, tá loucura? Eu tenho que ver, sim. Aí eu tava falando assim, último episódio do meu, ah, ah. Aí eu passei pro lado, mais um episódio do Amismável, ah, 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 ah.